Foi inaugurado o Centro Pastoral de Cambeses no passado domingo. O edifício servirá da residência paroquial, sala mortuária, salas para catequese, bem como espaço de convívio e reuniões. Da ideia de disseminar as casas mortuárias pelas freguesias. Só que nesta freguesia foram mais longe. Para além dessa valência, criaram aqui um centro paroquial. Uma mais-valia para o parque conviver, como acabámos de verificar, e uma mais-valia também para a população fruir. Temos um salão polivalente, uma sala de convívio, uma sala administrativa e no futuro também será o centro catequético da nossa freguesia. Vai ser utilizado para centro de catequese e ocupar todos os passos no sentido de podermos rentabilizar ao máximo. A chave foi entregue ao Parco de Cambeses, responsável máximo da fábrica da igreja. Do ponto de vista religioso, era uma hora que fazia falta, não somente para Cambeses, mas se calhar para as freguesias circunvizinhas. Porque do ponto de vista pastoral, nós estamos todos muito mal servidos, em todas as comunidades do Conselho de Monção. Tirando uma ou duas que são capazes de responder a algumas necessidades da pastoral, mas a maior parte chega, por exemplo, a um serviço que é básico, uma catequese e não tem um espaço onde reunir as crianças, onde as ter. Estão todos juntos no mesmo espaço e onde não é possível realizar uma catequese, como está previsto neste momento no Programa Nacional de Catequese. A obra foi realizada pela Junta de Freguesia de Cambeses e contou com o apoio da fábrica da igreja, bem como da Câmara Municipal de Monção. A Câmara Municipal de Catequese A Câmara Municipal de Catequese A Câmara Municipal de Catequese A Câmara Municipal de Catequese